olá pessoal boa tarde boa noite para quem tá vendo esse vídeo nesse horário esse vídeo é a perda minha mãe se era o meu irmão que mandou para mim eu tô botando aqui no canal é só para matar a saudade né o tempo sem ir lá meu irmão mandou para mim só matar a saudade para quem conhece nordeste ceará só saudade ele mandou para mim e espero que vocês gostem tá e se esquerda no canal dá um joinha tá muito obrigado a todos a pessoal e no final do vídeo finalzinho aqui no vídeo tem um rio que eu ia muito quando era criança vai recordar muito bom é um 10 15 minutos caminhando aí nessa estrada até chegar lá é da minha mãe até esse rio muito bom veja um vídeo aí que você vai ver que é verdade é muito bom só saudades desse tempo tempo que não voltam e não volta mais Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.